Olá, boa noite. Eu sou Carlos Eduardo Cunha e começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 11 de março. O Plenário do Supremo decide que União deve indenizar família de vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. Um morador do Complexo da Maré foi atingido durante um tiroteio entre criminosos e militares do Exército. Este é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. STF valida fim da isenção ao petróleo na Zona Franca de Manaus. Supremo mantém decisão que autoriza obras de Porto em Maricá, no Rio de Janeiro. E ainda, pesquisa da AGU vai traçar um panorama do funcionamento da advocacia pública em todo o país. O Plenário do Supremo confirmou a liminar que determinou que eventuais nomeações para o cargo de soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí se deem sem as restrições de gênero previstas no edital do concurso público do ano passado. Em outra ação sobre o mesmo tema, foi confirmada a homologação de acordo que autorizou a continuação de concursos para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, também sem restrições de gênero. As decisões foram tomadas em sessão virtual, nos julgamentos de duas ações diretas de inconstitucionalidade de autoria da Procuradoria-Geral da República. E o Supremo decidiu que a União deve indenizar a família de uma vítima de bala perdida. O caso ocorreu em 2015, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, durante um tiroteio envolvendo militares do Exército. Evne Araújo tem os detalhes. O caso foi julgado pelo Plenário Virtual. A maioria dos ministros entendeu que a União deve ser responsabilizada pela morte do morador do Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Ele foi vítima de uma bala perdida durante um tiroteio entre criminosos e o Exército. Segundo o ministro Edson Fachin, relator do recurso, os militares assumiram o risco ao realizar a operação policial. Para Fachin, a responsabilidade da União está configurada mesmo diante da inconclusão da perícia quanto à origem do projétil, uma vez que os integrantes da Força de Pacificação do Exército assumiram o risco ao proceder uma operação em local habitado, desencadeando intensa troca de tiros. O ministro também votou pela responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro no caso. Segundo o relator, o Estado é responsável pelos danos causados a terceiros quando há troca de tiros entre policiais e criminosos sempre que não for capaz de comprovar a existência de outra causa apta a produzir o dano. O voto do ministro Edson Fachin foi acompanhado integralmente por três ministros, Rosa Weber, que se aposentou, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. O ministro André Mendonça divergiu em parte do relator. Ele concordou com a responsabilização da União, mas não do Estado do Rio, já que a Polícia Militar não participou oficialmente da operação. Esse posicionamento foi seguido pelos ministros Dias Toffoli, Nunes Marques e Luiz Fux. Já para o ministro Cristiano Zanin, a perícia inconclusiva não é suficiente para afastar a responsabilidade civil do Estado. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, seguiu esse entendimento. Diante disso, os ministros não chegaram a uma maioria na definição de uma tese, já que o caso tem repercussão geral e o entendimento vai ser aplicado em casos semelhantes que tramitam na Justiça. Essa tese vai ser definida em uma sessão presencial, mas ainda não foi marcada. O ministro Flávio Dino, do Supremo, autorizou a continuidade das obras do Porto de Jaconé, em Maricá, no Estado do Rio de Janeiro. Quem tem as informações é a repórter Viviane Novaes. Este é o projeto do Terminal Portuário de Ponta Negra, conhecido como Porto de Jaconé. Uma obra de R$ 2,5 bilhões para fazer o escoamento e tancagem do óleo do pré-sal produzido na região de Maricá, no Rio de Janeiro. Em 2019, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública na Justiça, pedindo a suspensão do empreendimento. O MPF alegou que a continuidade do projeto poderia comprometer arenitos rochosos na Praia de Jaconé. A primeira instância da Justiça Federal permitiu a obra, mas estabeleceu uma série de condições para a licença de instalação. Depois, isso foi mantido pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, o TRF2. O MPF decidiu recorrer ao Supremo Tribunal Federal e pediu a interrupção das obras. Uma das alegações era que a decisão do TRF2 violaria o dever constitucional de manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas o relator do caso negou o pedido. Segundo o ministro Flávio Dino, o questionamento no STF é contra a decisão do TRF2, que analisou uma liminar em ação civil pública. Na decisão, o relator afirmou, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. Flávio Dino também destacou, verifica-se que o Tribunal de Origem, o TRF2, decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. De acordo com o ministro, o TRF2 considerou que os órgãos públicos responsáveis pela fiscalização da obra do Porto de Jaconé estão adotando as medidas necessárias para a proteção ambiental, inclusive citando o parecer elaborado por técnicos do Instituto Estadual do Ambiente que declaram que não existem arenitos rochosos na área. O Supremo Tribunal Federal validou a lei que exclui as operações com petróleo e derivados do regime fiscal da Zona Franca de Manaus. Com isso, será mantida a incidência do imposto de importação e do imposto sobre produtos industrializados sobre operações com esses produtos. Marta Ferreira. O questionamento foi feito pelo Partido Cidadania, que era contra a exclusão. Isso porque a Zona Franca de Manaus tem um regime de benefícios e incentivos fiscais de incentivo ao desenvolvimento regional. Só que em 2021, a Lei 14.183 definiu que o regime não se aplica às exportações, importações e operações feitas dentro do território nacional com petróleo, lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo por empresas localizadas na Zona Franca. A norma alterou um decreto-lei de 1967. Em julgamento no plenário virtual, a maioria dos ministros acompanhou voto do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, que negou o pedido do partido e validou a exclusão da isenção de tributos para esses produtos. O relator entendeu que os incentivos previstos no decreto-lei de 1967, que não incluem bens do setor de combustíveis, estão de acordo com a Constituição de 88. Isso porque, na data da promulgação, já existiam leis que favoreciam as operações com petróleo e derivados. Por isso, o benefício não poderia ser excluído por lei ordinária. O ministro Cristiano Zanin, do STF, invalidou o vínculo de emprego entre uma advogada e um escritório no Rio de Janeiro. Na decisão, Zanin destacou que a terceirização de advogados é prevista no Estatuto da Categoria. Repórter Pablo Lemos. O escritório de advocacia recorreu ao STF contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, que havia reconhecido o vínculo empregatício. De acordo com a empresa, o TRT se baseou em informações sobre um suposto contrato com a advogada para burlar direitos trabalhistas e que o escritório sempre prestou papel de empregador, entre outros argumentos. O relator do caso no Supremo Tribunal Federal, ministro Cristiano Zanin, destacou que a Justiça do Trabalho, ao reconhecer o vínculo, desconsiderou aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os preceitos do Supremo, que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas. Em decisões semelhantes, o STF entendeu pela possibilidade da terceirização de qualquer atividade e que a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada configure relação de emprego. Dessa forma, a contratação de advogado, sem vínculo com escritórios de advocacia, é válida. Essa modalidade de contratação, inclusive, é prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Na decisão, o relator acrescentou ainda que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica. Ficando superada a distinção estabelecida entre atividade fim e atividade meio, firmada pela jurisprudência trabalhista. Zanin reconheceu a existência de afronta a decisões da Suprema Corte e julgou procedente o pedido para excluir o vínculo entre as partes. A seguir, após decisão do STJ, prefeito de Cuiabá, Mato Grosso, reassume o cargo. Nós voltamos em instantes. Emanuel Pinheiro, prefeito de Cuiabá, reassumiu o cargo nesta segunda-feira. O retorno foi autorizado pelo ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça. As informações com Cátia Gomes. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, havia sido afastado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em março deste ano, no curso de investigação. Segundo o Ministério Público Estadual, o político seria o chefe da organização criminosa que teria interferido em contratações da cidade de Cuiabá na área da saúde pública, inclusive durante a pandemia da Covid-19. No STJ, o ministro Ribeiro Dantas concedeu liminar em abescorpos para permitir que o prefeito retome ao cargo. O relator explicou que, em outra decisão monocrática, ele entendeu que a Justiça Federal e não a Justiça Estadual é competente para o julgamento de supostos crimes cometidos na gestão municipal de saúde na prefeitura de Cuiabá. Contra essa decisão, o Ministério Público apresentou recurso, cujo julgamento está previsto para o próximo dia 2 de abril, na quinta turma. Além do afastamento do cargo, o ministro suspendeu as demais medidas cautelares impostas ao prefeito, como o acesso às dependências da prefeitura e a proibição de se ausentar da comarca sem justificativa, e estendeu a decisão aos demais investigados. Ribeiro Dantas também determinou que seja suspensa a tramitação do inquérito relacionado aos fatos em apuração. A Advocacia Geral da União lançou uma pesquisa que vai traçar um panorama do funcionamento da advocacia pública em todo o país. Repórter Rafael Braga. O levantamento será feito em parceria com o Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal e a Associação Nacional das Procuradoras e dos Procuradores Municipais, com auxílio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. O lançamento aconteceu neste evento, realizado na sede da Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo no dia 7 de março, que foi o Dia Nacional da Advocacia Pública. A pesquisa abrangerá 57 procuradorias dos Estados e das capitais, onde serão avaliados aspectos como estrutura física, situação orçamentária, governança, uso de ferramentas tecnológicas, recursos humanos, além da própria atuação dos advogados públicos. Com a Pesquisa Nacional da Advocacia Pública, será possível identificar também a necessidade de capacitação de servidores, de aprimoramento dos processos internos e de investimento na transformação digital. A expectativa é que o diagnóstico identifique boas práticas que podem ser replicadas nas instituições. A partir desse diagnóstico, nós poderemos conhecer a realidade da Advocacia Pública Nacional, promover o processo de integração das advocacias públicas e formular políticas voltadas à Advocacia Pública. Eu tenho dito que a Advocacia Pública Nacional pode e fará melhores e maiores entregas para toda a sociedade. A Advocacia Pública é que é a advocacia da cidadania, porque também entrega direitos. Os dados da Pesquisa Nacional da Advocacia Pública vão ser coletados em quatro diferentes níveis por pesquisadores do PNUD. A gente quer compreender como estão estruturadas as nossas instituições, quais são as metodologias de atuação, e, portanto, nessa área da gestão a gente compreender como que a gente atua como advocacia pública, e assim temos condições de pensar novos projetos, de pensar novas formas de trabalhar na advocacia pública do futuro. A mobilização dos representantes da Advocacia Pública vai ser fundamental para o sucesso do diagnóstico. Nós estamos atuando já, identificando vários desses pontos que nos conectam. Eu acho que esse diagnóstico vai nos permitir identificar quais são as nossas dores comuns, quais são os nossos problemas, aonde que nós podemos melhorar, aonde que nós podemos incrementar a nossa atuação em prol da sociedade. Quando você conhece seus desafios, sua realidade, quando você olha isso de forma conectada também com as procuradorias do Estado e com a Advocacia Geral da União, você tem a possibilidade de potencializar essa efetividade de transformação social do nosso país. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia homologou um acordo de abrangência nacional entre os Correios e o Ministério Público do Trabalho no Estado. O objetivo é criar políticas de prevenção ao assédio moral e sexual e discriminações por gênero e raça. Confira na reportagem de Carolina Vasco. Em sua fala, o presidente do Regional, desembargador Jefferson Muricy, disse que os termos do acordo são tão relevantes que servirão de guia para as políticas de combate à prática dentro do próprio tribunal. Ele também destacou a relevância de ser um acordo. É fundamental acabar, talvez, da forma mais desejável possível, que é pelo acordo entre as próprias partes, claro, com a intermediação do tribunal e do Ministério Público, encontrando aquela que é a melhor solução para problemas que são estruturais e graves e muito caros a estas instituições e aos trabalhadores. A ação civil pública, iniciada em 2020, teve origem após denúncias ao MPT em 2014 e a confirmação da prática por gestores da empresa em todo o país. O procurador do órgão, Ilan Fonseca, fala do resultado. Uma possibilidade que os Correios têm agora é de capacitar sua equipe, de criar fluxos de atendimento, de proteger e acolher as vítimas, de ter um canal de denúncias e, principalmente, de punir e disciplinar os seus gestores para que esse tipo de conduta não se repita. Faz com que, de fato, a gente mande esse recado, não só para dentro dos Correios, como também para outra organização e para a própria sociedade. O assédio não pode ser admitido dentro das organizações, porque isso se trata do maior ativo das organizações, sobretudo para os Correios, que são as pessoas. Responsável pelas audiências, algumas com duração de quatro horas, o juiz Paulo Temporal, da 16ª Vara do Trabalho de Salvador, explica que o pedido do Ministério Público era ambicioso, por não se tratar apenas do cumprimento da lei. O principal é a mudança de conduta da empresa com relação à questão da política de combate ao assédio moral e, mais importante ainda, porque, acredite, eles conseguiram extrapolar o objeto da ação, porque também no acordo incluíram combate à discriminação de gênero e de raça, coisa que não fazia parte do pedido. Como é um acordo judicial, a empresa pode até mudar de direção, mas não vai poder revogar o que foi feito aqui hoje. Isso é que é mais importante, porque um acordo judicial, ele se sobrepõe à mudança de direção da empresa. O acordo homologado encerra a ação, e a empresa também deverá pagar um milhão e meio de reais como compensação à sociedade. Este valor será destinado a instituições sem fins lucrativos a serem definidas pelo MPT. STF julga a suspensão de decisões judiciais que determinaram a penhora de bens da Companhia de Saneamento do Pará. Assunto para o próximo bloco. Até já. Os ministros do Supremo vão decidir, no plenário virtual, se confirmam o liminar que suspendeu decisões judiciais que determinaram a penhora ou bloqueio de bens da Companhia de Saneamento do Pará. Repórter Marta Ferreira. O caso chegou ao Supremo porque o governo do Pará recorreu contra decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e do Tribunal de Justiça Local, que determinavam a penhora, o sequestro, o arresto ou bloqueio de bens da Companhia de Saneamento do Estado do Pará, a COSAMPA. No processo, o governo do Pará argumenta que a COSAMPA é qualificada como empresa estatal, criada para prestar serviços públicos essenciais à população, que são o abastecimento de água e o esgotamento sanitário. Desta forma, não pode haver qualquer punição patrimonial, como ocorre com os devedores em geral. O ministro Flávio Dino é o relator desse caso. No início de março, Dino suspendeu provisoriamente as decisões judiciais questionadas. Segundo o relator, o entendimento do STF é de que para empresas públicas e sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos sem fins lucrativos e que não concorram com a iniciativa privada, deve ser aplicado o rito especial próprio da Fazenda Pública. É o caso da COSAMPA. O ministro Flávio Dino destacou que a Constituição de 1988 estabelece que todos os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em razão de condenações judiciais definitivas serão pagos em ordem cronológica, conforme a data da inscrição do crédito. Segundo ele, esse modelo favorece a segurança orçamentária e o planejamento financeiro do Estado, preserva a harmonia e a independência entre a administração pública e o judiciário, promove a igualdade de tratamento entre os credores e preserva a prestação contínua e adequada dos serviços públicos essenciais. Agora, a liminar foi levada para referendo dos outros ministros em sessão no plenário virtual. A ministra Carmen Lúcia e o ministro Alexandre de Moraes já votaram acompanhando o voto de Flávio Dino. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina no dia 15 de março. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou um termo de cooperação técnica com o município de Cáceres para levar a justiça restaurativa até a cidade. Confira na reportagem de Eli Cristina Azevedo. Conhecido por seu potencial turístico, o município de Cáceres, localizado na região do Alto Pantanal, agora deve se destacar também pelo fortalecimento das boas relações e promoção da paz nas escolas. Isto graças ao termo de cooperação firmado com o Judiciário de Mato Grosso por meio do Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa para a formação de facilitadores de círculos de construção de paz nas escolas municipais. A parceria, que segue as diretrizes da Resolução nº 225, de 31 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, foi oficializada na sede da Corte Estadual em Cuiabá. Nós estamos muito felizes, especialmente por ser uma das comarcas onde juridicionei por três anos. E lá eu conheço bem as necessidades. Por ser um corredor, por ser uma comarca muito próxima da fronteira, é considerado o corredor do tráfico. Isso fortalece muito o risco das crianças e dos adolescentes. E isso vem ao encontro do nosso propósito, de fortalecer vínculos, de fortalecer valores, de ensinar um diálogo estruturado e eficiente por meio dos círculos nas escolas. Vamos também encaminhar um projeto de lei, porque a gente sabe criar uma política e deixar, porque a gente não quer uma coisa só pontuar uma ação, mas que, como já deu certo em vários municípios, que Cáceres também possa ter resultados. Com o apoio do Sejusque de Cáceres, a proposta é formar duas turmas de 25 professores cada. Mas antes, será feita uma reunião com diretores, coordenadores pedagógicos, professores e profissionais que atuam na rede municipal de educação. A gente deve fazer uma reunião inicial com 100, cento e poucas pessoas, todos profissionais da educação. E, a partir disso, montar as turmas que, inicialmente, a gente pactuou em duas turmas de 25, que serão os replicadores. Isso é no universo de 44 escolas que a gente tem, no município de Cáceres, que atendem 9.500 crianças. Trabalhar a Justiça Restaurativa, mais especificamente o Círculo de Construção da Paz, com crianças e adolescentes, a gente pode ter isso como início de excelência. E por quê? Porque nós, já desde a tenridade, mostramos para o cidadão, porque a criança e o adolescente é também cidadão, qual a importância do diálogo, trazer um outro olhar social de resolução de conflitos. E, antes de encerrar esta edição, a gente lembra que estamos no Março Azul, a campanha de conscientização sobre o câncer de intestino. E o Superior Tribunal de Justiça faz parte dessa mobilização nacional. Neste mês, a fachada principal da série do STJ em Brasília recebeu uma iluminação especial para mostrar a importância desse alerta. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, mais de 45 mil novos casos devem ser diagnosticados por ano até 2025. Isso coloca a doença na terceira posição como o câncer mais comum no Brasil. Obrigado pela companhia e uma ótima noite para você. Legenda Adriana Zanotto